Vou botar de bicho Agora tomando... só revoltes do caralho mano, pode ser xarope Ah, cala a boca o... Vai pintar o cabelo... E o outro, com essa juba que você tem, parece um urso polar invernado E cabelo se fosse bom, não nasceu no cu Se cabelo fosse bom, não nasceu no cu Mano, os caras vão sair de novo O da vizinha é amigo meu Vai pintar o cabelo, foi foda Mano, você acha, procura outra sala, aí ó, não vai sair moeda aqui não Ah, vai filmar no cu, vai, procura outra sala Infinite leap É infantil, né, infinit É só não votar, daí os caras não puxam a mapa, os caras puxam a nós É, aí vem gringão grande e gostoso, puxa a gente Continua falando as besteiras aí, Lucas, continua Lucas, como assim, me digi Vai pra um lugar que depois você vai assistir mais tarde Hã? Inferno? O Lucas tem nove anos, nem saiu das fraldas ainda Tenho nove anos Tenho nove anos Quantos anos você tem? Pergunta pro Satan É, seu parente Meu pai 15? 15? Ah tá Aham C com 15 anos Tô falando sério Mostra o RG então Ah não, mano Olha tudo o MRV aí, mano Ah, eu vou lá pegar Mas eu tenho, olha lá Vocês vão passar a raiva que esse GC bitar aí, velho Ah, ultimamente tá assim, né Pra achar uma partida leva três horas E joga você lá embaixo, velho Por isso que eu falei quando eu fechava fora, isso é duro Quando que largou? Quando que largou? Quando que foram no casamento junto? Ah, tô com sono Nossa, cuzão Vai se f***, mano Pô, chama alguém aí pra jogar, mano Só pra dar partida Chama o... Eu tô chamando meus recentes Não vai vir nenhum lixo Mas sempre sai quando não acha sala A razão até do grupo Ó, killer caiu, hein Sumido Iiiiixi Tá no VO3 Ele até tá no terceiro Prestige no VO3 Tô troco aí RNG Que que tá escrito o nome dele que eu não tô enxergando O... GAY Outro GAY Tô xingando todo mundo hoje também Ponto caro E aí Faz dois ou quatro minutos que está gravando E o meu show vai ficar Você também é burro né, ao invés de você falar, vamos pro intervalo comercial, aí você fala... Mano, essa parte foi burra, essa tem que ficar gravada, vamos pro intervalo comercial, mais um pouco nós voltamos com os patrocinadores. Reclame do Plim Plim. Reclame do Plim Plim. Ó o que eu achou lá. Ó o shift lá. Tá mano, e vou por dentro daqui a pouco. É um filho da mãe mesmo, se me avisa em favor. Vou dar aqui pro shift pegar a moab, se eu for. Mano, esse vídeo é só pra encher o saco mesmo, que não tem o que fazer hoje. Fala galerinha do YouTube. Quem quer mandar um beijo pra mãe, pro pai, aproveita aí a chance. Um beijo no boga do Miyagi. Aquele viado que me joga mais. É um por vez aqui na porta, mole. bora, Reagan. Aquele viado que eu vou levar. T собственно. É um eu rкаinho, Frankfurter é um bilhão imoralista. Garneve-me, pego mais! Um eu roteango! o o faz o caso no meio da paleta meu deus olha como que esse Gustavo está jogando mano ridículo ele é bem em cima aí nossa um lado do outro o nome daquele bagulho que estoura os bagulho ninguém usa isso o cara tava com um bagulho de cada lado o moleque sai da nossa cara não é uma vez que tem passado que você é um pedaço da cara não precisa ser gravado filha da mãe pelas costas eca da maldade pegar pela a 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